O programa a seguir é livre para todos os públicos. O tempo passa e a vida não disfarça, quando os dias são banais, nem um minuto ou um segundo são iguais. Esporte TV1 começando e o programa de hoje tem boas novidades. A gente recebeu aqui na semana passada o Cabretinha, ele que está envolvido com o projeto da nova pista de motocross. Aquele encontro que ele disse que aconteceria realmente houve junto ao governador e as coisas estão avançando. O sonho de ter a pista de motocross novamente em Nova Friburgo, ele pode se tornar real em breve, mais rápido do que a gente pensa e que espera. Afinal de contas, o pessoal que é apaixonado por esse esporte já aguardou por muito tempo e finalmente pode sair do papel. No programa de hoje também a gente vai saber sobre o Campeonato Municipal de Futebol Sub-11 e Sub-13, reunindo algumas escolinhas e projetos sociais da nossa cidade. Na semana que vem já tem a grande final. A gente vai saber um pouquinho sobre quem são esses finalistas, regulamento e tudo mais. E no programa de hoje também tem algumas novidades sobre o Friburguense, adversários que o Tricolor da Serra vai ter no ano que vem na Série B1 do Estadual e também para onde alguns jogadores estão indo, para essa sequência de profissão, de temporada. Enfim, muitos deles já não estão mais vinculados ao Friburguense, vão seguir a carreira, outros vão ser emprestados e o Friburguense, pelo menos dois adversários que vêm da Série B2, o Friburguense já conhece para ano que vem. E também no programa de hoje tem a terceira parte da nossa entrevista especial com o Siqueirinha, o nosso José Siqueira, gerente de futebol do Tricolor da Serra, falando um pouco mais sobre o balanço de 2018 e projetando a temporada de 2019. Tudo isso no Esporte TV Zoom, que está no ar a partir de agora. Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias, o plano sabe está em sua vida Plano sabe, o seu amigo de todas as horas Agosto é o mês do cliente no Varejão da Construção A sua melhor opção na hora de construir ou reformar Venha conferir as nossas promoções Forro PVC 1190 ao metro quadrado Massa corrida barriga R$19,95 Vazo com caixa acoplado Luzarte R$198,90 Caixa d'água 1000 litros R$228,90 Churrasqueira a partir de R$499 Fio cabinho R$89,00 Tanque duplo R$99,95 Claro filito saco de 18 quilos apenas R$4,95 Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias o Plano Sabe está em sua vida A todo momento o Plano Sabe só pensa em você Todos os dias o Plano Sabe está em sua vida A todo momento o Plano Sabe só pensa em você Plano Sabe o seu amigo de todas as horas Agosto é o mês do cliente no Varejão da Construção A sua melhor opção na hora de construir ou reformar Venha conferir as nossas promoções Forro PVC 1190 ao metro quadrado Massa corrida barriga R$19,95 Vaso com caixa acoplado Luzarte R$198,90 Caixa d'água 1.000 litros R$228,90 Churrasqueira a partir de R$499 Fio cabinho R$89,00 Tanque duplo R$99,95 Claro filito saco de 18 quilos apenas R$4,95 Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção Preço bom! Esporte TV1 de volta Que bom que mais uma vez você está aqui com a gente Começando mais um programa E na semana passada a gente recebeu aqui o cabritinho O nosso Eduardo Mastrângelo Trazendo novidades sobre a possibilidade de termos novamente A pista de motocross em Nova Friburgo Dessa vez num novo terreno Ali na RJ 130 Próximo à entrada do Cardinó A reunião que ele disse que teria Na semana passada com o governador do estado Luiz Fernando Pesão Essa reunião realmente aconteceu E ele trouxe boas novidades pela conversa que eu tive com o cabritinho Me parece que o estado realmente vai assinar o termo para liberar aquele terreno Para que seja construída a pista E o município também, por sua vez, me parece que comprou a ideia E vai realmente colaborar na limpeza do terreno E a expectativa é de começar essas obras já em 2018 Para que em 2019 se possa correr atrás da iniciativa privada E dos recursos para que o projeto seja colocado em prática E Nova Friburgo tenha novamente uma pista para o motocross, para o bicicross, para o downhill Enfim, para todos esses esportes E como ele mesmo revelou aqui no programa, o cabritinho Que tenha também um espaço para eventos de moto, enfim, de bicicletas Um espaço de lazer que envolva também o esporte aqui na nossa cidade Fica a nossa torcida para que realmente esse projeto, essa proposta vá em frente E Nova Friburgo volte a ter esse espaço tão merecido e tão importante para o esporte da nossa cidade Mas o assunto agora no Esporte TV Zoom é campeonato municipal Sub-11 e Sub-13 As equipes vão disputando essa competição Que é organizada pela Liga Nova Friburgo de Desportos A gente já tem a final do Sub-11 definida desde o fim da primeira fase Entre country e guerreirinhos E as semifinais do Sub-13 Elas foram realizadas nesse final de semana No estádio Eduardo Guine do Friburguense Nós temos aí algumas imagens para mostrar para vocês Agradecendo ao nosso companheiro de imprensa O jornalista Magno Magalhães que forneceu essas imagens Essa foi a primeira semifinal entre o Nova Friburgo e o Guerreirinho São Pedro O Nova Friburgo acabou vencendo pelo placar de 1x0 Um jogo bastante equilibrado O Nova Friburgo por ter feito melhor campanha Já jogava por um empate Conseguiu marcar um gol logo no comecinho de partida E aí controlou as ações Foi melhor do que o adversário Se classificando, portanto, para tentar levar esse troféu Para o novo CT do Nova Friburgo Futebol Clube Lá em Conselheiro Paulino E tem uma molecada talentosa, viu? Nos dois times É bacana de ver jogar O molecada toca bem a bola Times organizados dentro de campo Alguns com um talento que sobressai, logicamente Alguns a gente observa que tem talento, tem aptidão para coisas Que podem vingar no futuro Bastante gente também compareceu ao Eduardo Guine para acompanhar Pais, familiares Enfim, a galera Algumas imagens Nova Friburgo e Guerreirinhos São Pedro Teve uma primeira fase E essa primeira fase A gente teve a participação de mais equipes As melhores, logicamente, avançaram para a semifinal A gente viu aí um pouquinho de Nova Friburgo e Guerreirinhos E a gente vai acompanhar agora um pouquinho do jogo entre Friburguense e Country Club Que foi a outra semifinal dessa categoria Sub-13 E nessa a gente não teve um equilíbrio tão grande assim O Friburguense marcou o primeiro gol logo no começo Aí isso deu uma tranquilidade maior, logicamente E o placar final terminou em 6x0 para o Tricolor da Serra Que, portanto, vai fazer essa decisão com o Nova Friburgo Futebol Clube Os jogos acontecendo no Eduardo Guinle, sábado que vem Às 11h30, a decisão 11h30 da manhã, logicamente A decisão do Sub-11 E na sequência, por volta de uma hora A decisão do Sub-13 O Tricolor da Serra enfrentando o Rubro Verde, Friburguense e Nova Friburgo Friburguense, daqui a pouquinho a gente vai conferir Uma entrevista com o técnico dessa categoria, o Felipe Malhar E ele ressalta que é uma mistura das divisões de base com a escolinha do clube Da mesma forma, o Nova Friburgo também mistura a escolinha Juntamente com a base que já está treinando no novo CT O Country Club tem um trabalho de escolinha muito forte também O Guerreirinho São Pedro, que tem uma parceria com o Fluminense Também fazendo esse trabalho de escolinha bastante interessante Um nível super interessante dessa competição Portanto, vai ter as finais realizadas no próximo sábado no estádio Eduardo Guim Depois do intervalo, então, a gente vai conferir uma entrevista ou entrevistas Com os dois treinadores finalistas da competição Não saia daí! Nogueira Plantas Nogueira Plantas A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes Ou simplesmente presentear quem ama Ligue ou venha nos visitar Nogueira Plantas Rua Dom João VI 475 no Cônigo 2528 3030 Na Vermar, é fácil comprar Basta vir à loja e conferir os produtos de perto Ligar pra gente ou mandar mensagem pelo celular Agora também, você pode realizar o seu orçamento pelo nosso site Acesse vermar.com.br Selecione os produtos A quantidade desejada E pronto! A gente entra em contato com você pra fechar a compra E também dá pra usar no celular Novo site Vermar Mais uma novidade para a sua obra não parar Esporte TVZ1 de volta ainda no assunto Campeonato Municipal Sub-11 e Sub-13 Depois dos jogos semifinais A gente conversou com os técnicos de Friburguense e de Nova Friburgo Começando com o Filipe Malhar Que é o treinador do Tricolor da Serra Ele ressalta a campanha do Tricolor da Serra Ele ressalta a campanha da equipe na competição Fala também sobre o Sub-11 Que participou do campeonato Mas não chegou à final E exalta e ressalta como foi montada essa equipe do Friburguense para o campeonato municipal O campeonato é bastante interessante Misturando as crianças aqui de Friburgo O Sub-11 a gente não teve um êxito que esperava Jogos duros Descobridos no final A gente acabou ficando fora da final Mas no Sub-13 a gente tem conseguido Mostrar uma superioridade Uma qualidade técnica muito grande nessa equipe E estamos na final Se Deus quiser em busca do título semana que vem E falando um pouquinho do trabalho que é feito aqui no Friburguense Essa é a escolinha ou já é uma parte da base Com que equipes o Friburguense tem participado dessa competição? É uma mistura dos dois Tanto da parte da base quanto da escolinha A gente mexe com esses garotos que frequentam a nossa escolinha E variamente a gente puxa eles para poder formar as nossas equipes da base Então eles são oriundos da nossa escolinha de futebol sur-site E formam a equipe da base hoje do Friburguense Sub-11 a Sub-13 E futuramente vamos estar aqui disputando infantil, juvenil Beleza, nós conversamos também com o Thiago Martins Técnico do Nova Friburgo Ele fala sobre a campanha da equipe na competição E também lembra que o Nova Friburgo disputa outras competições paralelamente Como por exemplo a Copa Light A nossa equipe começou muito mal o campeonato A gente estava tendo que dividir a equipe em duas Porque nós estamos jogando também a Copa Light Estamos jogando também o regional E a maioria, esse grupo é formado por uma maioria de garotos de 2006 Ou seja, mirim o ano que vem Então eles se superaram Acho que foi importante Jogando no campo grande Começamos muito mal a competição Depois que vencemos o amparo lá Deu uma energia melhor Uma contagiada melhor na galera E hoje a gente, graças a Deus, deu tudo certo A gente saiu vitorioso por 1x0 Podia ter empatado Acho que é importante Para coroar o final do ano E também dar continuidade ao trabalho que a gente vem desenvolvendo Infelizmente a gente ainda sofre Com a chuva de 2011 Com a reconstrução do centro de treinamento Voltamos esse ano Treinamos durante 6 anos Longe da nossa casa Onde praticamente não tínhamos garotos E esse ano a gente está tendo a oportunidade novamente De trazer esses garotos de novo para a nossa equipe E vamos dar objetividade a eles Vamos botar rodagem Tem aí a Copa Light Nós temos aí o campeonato regional também jogando E agora aí a final do campeonato municipal Você citou a Copa Light Como é que Nova Friburgo está nessa competição Está participando E com vitórias importantes também Exatamente Na Copa Light a gente entrou com um grupo de infantil juvenil Mas nós temos vários garotos desses de Mirim Que estão aí encorpados no infantil Vitor, próprio Miguel, Cauã Garotos que estão aí no Mirim Que estão conosco na equipe de cima Jogando a categoria infantil Onde o infantil é líder Já cerrou a primeira fase Ganhamos 3 jogos Empatamos 1 E agora vamos para a segunda fase Que ainda estamos esperando a tabela na federação Legal, está aí Portanto, Nova Friburgo e Friburguense decidindo Sub-13 municipal No próximo sábado, Eduardo Guilhe Antes, no Sub-11 A gente vai ter Guerreirinhos São Pedro Que é lá de São Geraldo Uma parceria do Clube São Pedro Com o Fluminense Guerreirinhos até é o nome por conta desse motivo Dessa parceria com o Tricolor Carioca Contra o Nova Friburgo Country Club Mas falando do Friburguense profissional Ainda sem muita perspectiva de competição De montagem de elenco De planejamento para 2019 Alguns jogadores vão tomando rumo para outras equipes Para seguirem com as carreiras Por exemplo, no americano Três ex-jogadores do Friburguense Vão estar nessa temporada 2019 O volante Murilo Que vai por empréstimo Ele que jogou várias partidas Como lateral direito É versátil Foi muito bem Na Série B1 do Campeonato Carioca Era um coringa Que o Cadão tinha Para montar o time do Friburguense Também um zagueiro magrão Que foi uma revelação Um dos destaques do Friburguense Sempre muito bem Quando foi utilizado E talvez A grande surpresa Da temporada do Friburguense O atacante Dedé Também é reforço do americano Mas o lado ruim É que Dedé e Marcão Eles não vão por empréstimo Eles vão livres Para assinarem com o americano Era uma determinação Do time de campos E o Friburguense Não tinha como renovar O contrato desses jogadores Exatamente por falta De perspectiva de competições E por isso os liberou Para acertarem com o americano Para a portuguesa O Friburguense Vai emprestar O lateral esquerdo Ricardinho E o Lohan Também nesse contexto De liberdade De ser liberado Pelo Friburguense Ele vai reforçar A Lusa Carioca No campeonato Estadual De 2019 O Lohan Segundo maior artilheiro Da história do Friburguense Um dos principais jogadores Da equipe Nessa temporada E outros jogadores Voltando aos clubes De origem Foram emprestados Ao Friburguense O Dieguinho Vitinho Luiz Felipe Retornando ao Resende O Jorge Luiz Voltando à volta redonda Enfim Um Friburguense Que se anuncia Bastante diferente Para 2019 A não ser que Essas equipes Fracassem Não tenham Um calendário E o Friburguense Consiga na base Da amizade Mais uma vez Trazer esses jogadores E montar Um elenco Parecido com o que foi O de 2018 Se não de nomes Pelo menos de nível Mas ainda é muito cedo Para falar qualquer coisa Sobre o futuro Do Friburguense Há pendências ainda Para serem definidas E resolvidas Em 2018 É tema de daqui a pouquinho Da nossa reportagem especial Com o Siqueirinha Mas antes A gente vai passar rapidinho Pela Série B2 Do Campeonato Carioca Porque o Friburguense Já conheceu Dois adversários Na competição Do ano que vem Nova Cidade E Campos Sobem para a Série B1 Do Campeonato Carioca A gente tem aí Alguns gols Da semifinal geral Para mostrar O Nova Cidade Avançou O Campos também O Campos Com um empate E o Nova Cidade Com uma goleada Por 4 a 0 A gente está conferindo Os gols Um regulamento Bastante parecido Com o da Série B1 Do Campeonato Carioca Está aí O empate O famoso O famoso Rochinho Do Campos E esse estádio aí Onde o Friburguense Enfrentou Por exemplo O americano Na semifinal Do primeiro turno E não obteve sucesso Tão tradicional Campos Do Rochinho Acesso a Série B1 E tivemos também O Nova Cidade A gente vai conferir Rapidamente Vencendo por 4 a 0 O time do Pérolas Negras Está aí na tela Nova Cidade Jogando de vermelho Está aí o primeiro gol A colaboração Do goleirão também Está certo Que foi Um pouquinho de perto Mas era uma bola Defensável São estádios Que o Friburguense Dependendo do sorteio Vai ter que viajar No ano que vem Está aí um deles O outro Do Campos Já é conhecido O americano Construindo o novo estádio Mandou os jogos Por lá Em 2018 Um campo muito ruim Muito difícil de jogar Um vestiário Onde cabem 5, 6 jogadores por vez E pelo visto Esse estádio aí Também não tem Uma estrutura muito melhor Do que a do Campos Não São dificuldades naturais De uma Série B1 De Campeonato Carioca E que o Friburguense Está tendo que enfrentar Nessa dura caminhada Nessa dura missão De tentar retornar A elite do futebol carioca Está aí 4 a 0 Para cima do Pérolas Negras Nova Cidade Campos Serão adversários Do Friburguense Em 2019 E depois do intervalo Então tem a terceira parte Da nossa entrevista Com o gerente de futebol Do Friburguense José Siqueira O Siqueirinha Até já Segurança Bom atendimento E comodidade Muitos anos De trabalho De conquista E dedicação Todos os dias O plano sabe Está em sua vida A todo momento O plano sabe Só pensa em você Todos os dias O plano sabe Está em sua vida A todo momento O plano sabe Só pensa em você Plano sabe O seu amigo De todas as horas Somos contraste Aprender como um jovem Conhecer como um sábio Da tecnologia Parceria Mas manter o olhar Em mão estendida Ser grande E especialista Mas guardar proximidade E acolhimento Diante da dor Ser ação Diante da doença Solução Diante da vida Sempre resposta Somos O Hospital Unimed Nova Friburgo Cuidar de você Esse é o plano Esporte TV Zoom De volta Com o último bloco Eu vou aproveitar Já para me despedir De uma vez De vocês Do outro lado Da telinha Chamando a entrevista Com o José Siqueira O nosso Siqueirinha Gerente de futebol Do Friburguense A terceira parte Do nosso especial Ele fala um pouco mais Sobre o que foi A temporada de 2018 E faz algum tipo De projeção Embora ainda Seja muito cedo Para prever qualquer coisa Para a temporada De 2019 E na semana que vem Claro A gente tem um novo Encontro marcado Aqui no Esporte TV Zoom Até lá Siqueira Dentro desse cenário Desse contexto Ainda talvez Seja difícil Planejar alguma coisa Para o ano que vem São oito meses Até uma competição oficial Qual os próximos passos Os primeiros passos Do Friburguense Daqui para frente O que você está projetando Para os próximos meses O que dá para fazer Nesse primeiro momento Cara É um momento Mais difícil Do Posso te dizer Do que do ano passado Ano passado A gente Teve problema Relacionado A uma cota Menor De federação Era um valor Que tinha que vir E ela veio Menor Nós tivemos aí Em junho Nós perdemos O nosso patrocinador Oficial Que na época Era Estã Então tudo isso Foi muito triste Mas esse ano Foi um ano Que a gente arriscou muito Principalmente Nessa questão financeira Com o pouco que a gente tinha A gente mais uma vez Criou dívidas Então o momento agora É de realmente Buscar como Como Dar uma sequência Já que para a gente Não terminou Terminou o campeonato Mas a gente tem muita coisa ainda Até o final do ano Para quitar Para pagar E assim Para planejar hoje realmente Nos próximos dias Não sei Nós vamos ter um ano De eleição É um ano que O Wagner Depois de seis anos Pelo estatuto Deixa a presidência Então é um ano De eleição É um ano De mudanças E pode vir junto disso Mudanças também Para o futebol Eu vejo hoje A forma que a gente trabalha A forma que a gente está Dentro do Friburguense Eu não me considero Hoje a pessoa correta Eu dei um exemplo Para vocês Que a gente joga hoje Em maio Depois do campeonato Da primeira divisão Uma possibilidade De usar Uma maior parte Uma grande parte Desses jogadores E o Siqueira Por melhor Que tenha conhecimento Que tenha aí Contato com esses jogadores O financeiro Hoje Ele é muito pequeno Ele é praticamente Muito pequeno Não Ele não existe Porque Se a gente está devendo Se a gente tem compromisso Ainda E compromisso Bem grande ainda Com o campeonato Que passou Você imagina Para o próximo ano Então É hora De ter Assim Um grupo financeiro É hora O futebol Está partindo para isso O futebol Não dá mais Para dizer Ah, mas o trabalho Que foi feito É bom Foi Hoje eu fico falando Eu fico vendo As pessoas falarem Ah, o Friburguense É um time Que está se acostumando A segunda divisão Uma coisa que eu quase Não falo Não vou ali Para a rede social Para me defender Mas quando a gente Chegou aqui Desculpe a pretensão O Friburguense Sempre foi um time Da segunda divisão Que no momento De 98 para cá Ele permaneceu Durante 13 anos Na primeira E todo mundo Se orgulhava De falar Que era Friburguense Flamengo Que era Friburguense Fluminense Porque dava realmente O prazer Porque nós conseguimos É Uma permanência Um nome De um time Que manteve Uma sequência Muito grande Primeira divisão Um time que ganhava Começou a ganhar Dos grandes Mas naquele momento Era um trabalho Que você fazia Dava para você planejar Era um campeonato Mais longo Hoje eu falo para você De 3 anos para cá Todo o trabalho Que você faz Na base Se você coloca Um jogador da base Que se destaca Num time de cima Não precisa De ser o Flamengo Não precisa De ser o Fluminense O Vasco O Botafogo Hoje uma equipe De menor porte Ela oferece Um pouquinho mais E te leva Esse jogador E facilitado Pela lei pelea Mas o Friburguense Não pode fazer Um contrato longo Me explica Vamos fazer Um contrato longo Hoje eu vou pegar Aqui o Vinícius E vamos fazer Um contrato de 3 anos A gente disputa 4 meses de campeonato Fica 8 parado Então como que você Vai pagar Durante um ano E compete Só 4 Se você faz De 3 anos Você vai pagar Durante 12 meses Né E 24 meses Você vai pagar O jogador Ah mas aí você Empresta Não existe mais Essa facilidade Acabou o campeonato estadual Para você colocar Um jogador hoje Como a gente fazia Emprestado em determinadas equipes Esse espaço Quase não existe Porque o outro Equipe também Não tem competição Né Vale a gente ressaltar Isso Eu falo toda hora Futebol hoje Ele elitizou Futebol hoje Para o ano todo Para 80 clubes Isso contando Com os times da série D Que inicia em março E para em julho E o resto É 2 meses e pouco De estadual Ou disputando Uma segunda divisão Sem receita Então a realidade É para grandes investidores Por isso que eu falo É Ou a gente governa E Governo Desculpa Ou a gente Vem aqui E administra Né É Com um grande Grupo financeiro Ou vai ter Um envolvimento Realmente muito grande Como houve lá Né Em Chapecó Vamos lá O Chapecoense Hoje na primeira Mas vai ver o histórico Da Chapecoense É um envolvimento De praticamente Todo mundo da cidade Ah Era uma coisa Que Como eu te falei A gente sentiu orgulho Porque ela é da primeira divisão Mas eu vejo cada vez mais Agora Uma dificuldade Uma dificuldade muito grande Da gente voltar realmente A primeira Justamente por isso Não temos um calendário Difícil de planejar Financeiro nosso É mais complicado Então não estou aqui Dizendo Ah É hora do Siqueira sair Não É hora de alguém Assumir Que tem uma condição De Até mesmo Não estou dizendo Só da financeira não Mas conseguir Mobilizar Né O setor público Mobilizar mais Os empresários Não que a gente Não vá tentar Vai Mas É uma realidade Muito distante Estou te falando hoje Por tudo que a gente tem Aí Para resolver Do que ficou Para trás ainda Então não é assim Ah Então eu vou para Para a rua amanhã Para brigar Por 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 o projeto 2019 Cara Tem que terminar 2018 Se a gente sai Um pouquinho daqui A coisa desane Então a gente está Tentando apagar Os incendios Que ficaram Justamente Para depois Poder planejar Isso aqui eu embolei Um pouquinho Mas essa é uma realidade Que assim É Que as pessoas Não entendem Um exemplo É Ah Ganhou a Copa Rio Que legal Vocês vão agora Disputar É A Copa do Brasil Porra Vai vir 500 mil Caramba 500 mil Talvez não resolva O que a gente gastou Para chegar Até essa Copa Rio Então as pessoas Têm essa mania De ver O que é bom Mas não entendem Como que a gente Chegou até ali Com a forma Que foi feita Então É O custo do futebol É muito alto Né E Sem uma Um calendário Sem uma É Uma competição Atrativa Fica muito difícil Da gente Eu ajo assim Como se a vida Fosse curta Demais pra mim Quero deixar Muitas histórias E boas memórias Nesse lugar O tempo passa E a vida Não disfarça Quando os dias São banais Em um minuto Ou segundo São iguais Este e outros programas Você assiste no aplicativo TV Zoom Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto